E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Por acaso você tem uma moeda pra me emprestar? Quando eu terminar a ligação eu te devolvo. Toma. Ah, valeu, você me salvou. Quando eu terminar eu te devolvo. Aquele dólar, aconteceu alguma coisa pra você não devolver? Então cadê? Você não se toca que tá enchendo meu saco! Eu já disse que eu vou devolver mais tarde porque eu não tô com dinheiro agora! Você é bem um de vaca porra! Ai, por favor! Dá pra se apressar um pouquinho aí! Tá me ouvindo? Eu pago, me deixa te pagar! Cinco, não, dez dólares! Combinado. 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 Combinado.